Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora a pedidos de vocês no Vale Encantado com uma manada de Parasauro Lófos. Sim, estão aqui finalmente os parias que vocês pediram tanto, chegou a mais de 70 likes ali o comentário do cara, muito bom. Já temos até o Barbatano aqui olhando para os parias, olha quanto para aqui ó, chegou uma manada épica, olha o tamanho da manada que chegou aqui ó. Muito gigante mesmo, olha aqui ó, tem muitos, ó, botou para correr ó, o Barbatano, botou para correr os paros que eu paro correndo aqui ó, olha isso, olha que legal. Caraca, muito massa, todo lado para aqui aliás. Separou aqui o grupinho né, porque tem alguns que ficaram para cá e outros que ficaram para cá ó, até espalhou aqui ó, geral correndo ó, se espalhando pela ilha agora. Alguns ficaram aqui ainda, mas a maioria correu. E agora eles vão né, se espalhar aí por todo o safari e por todo o vale. Barbatano aqui, tá só olhando, observando. Provavelmente agora deve estar bem alta a população mesmo, eu já suspeitava, já que ele está perto de vários dinossauros. E como ele é um dinossauro que não gosta muito de amontoado, assim eu diria né, de grupos, ele acaba ficando irritado. Aqui o nosso pesco, algumas pessoas falaram para a gente colocar uma homenagem para ele aí. Que homenagem a gente poderia dar para o nosso pesco? Um outro manequinsauro? O que vocês acham? Ou de repente eu coloco ele em uma sala especial, não sei, o que sugerem aí nos comentários para o próximo episódio, tá bom? E também eu quero já revelar que chegou. Para quem acertou aí no vídeo que eu tinha colocado, se eu não me engano era dos Galimimos, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que era. Para quem acertou aí que estava chegando, que dinossauro que estava chegando na verdade, no final eu coloquei um som né, De um dinossauro especial e galera, olha quem chegou. Na verdade está vindo, ainda não chegou né, o Windoraptor e o Indominus. Aí o pessoal agora, provavelmente alguns devem estar falando, ah não, híbrido não, você vai estragar o parque, vai destruir tudo. Não galera, calma, a gente está colocando só para os últimos episódios, é tipo um especial, para quem gosta de híbrido. Olha, foi todo episódio, toda a nossa série foi baseada só em dinossauros que existiram de fato né, Não, sem híbridos no caso. Tudo bem que os dinossauros do Jurassic Park na verdade são todos híbridos né, porque tem mistura de outros animais. Mas híbrido, híbrido assim, tipo que nem Indominus, Indoraptor, não tinha, a gente só estava pegando os dinossauros mesmo. Então, aquele pessoal que gostava de híbrido acabava ficando de escanteio né. Então eu decidi que no final agora da nossa série, para a gente finalizar com chave de ouro, eu vou colocar aí os híbridos. Claro que um episódio eu vou soltar o Indoraptor, e no outro episódio eu vou soltar a Indominus. Aí no final a gente vai ter, na verdade é três episódios finais, não era dois que nem antes. Eu decidi agora, se vocês também estavam pedindo para a gente fazer um episódio especial grande. Então provavelmente o último episódio aí vai ser os dois juntos. Já que em um episódio eu vou soltar a Indoraptor, e aí no outro eu vou soltar a Indominus. Aí no outro vai ser tipo o grande final mesmo. Que vai acontecer só catástrofe galera. Para a gente já aguardar aí para o próximo, para a segunda temporada no caso, tá bom? Beleza? Assim todo mundo sai feliz. Então já estamos chegando aí no final. Claro galera que a série não vai acabar para sempre, não vai tipo finalizar e nunca mais voltar. A gente vai ter uma segunda temporada, mas a gente vai dar uma pausinha né, de leve aí. De pelo menos algumas semanas, alguns meses, não sei. Depende de vocês aí se ficarem insistindo demais. Para voltar. Mas bom, vamos lá então. Aqui o Barbatana, tá passando. Tem aqui os Galimimos ainda vivos. Deixa eu dar uma olhada para cima aqui ó. Para a gente dar uma olhada onde é que está o nosso, aqui está o maligno. O Killer. Está ainda tomando conta aqui do território debaixo, como sempre. Já está um tempão ali. Temos aqui o Hades, né, sem H que vocês pediram. Aqui embaixo. E também onde é que está a nossa Dewey. Deixa eu ver. Dewey, 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 Dewey. Cadê você? Dois mil anos depois. Agora a Dewey sumiu né. No episódio anterior, eu não achava o Barbatana. Aqui está a Dewey ó. No pântano. Está de boa aqui né. Tranquila. Tomou conta do pântano agora. É dela. E aí o... O Espinossauro acabou tomando conta aqui desse território mais central né. Aqui está ele aí no Barbatana. E o Hades ficou aqui mais para baixo. Está certo ele. Se afastaram bem agora os nossos Apex. Geralmente eles ficavam juntos. Até tretavam entre si. Mas agora eles estão mais tranquilos. Aqui está a nossa Blue. Sempre afastada. Sempre nesse cantinho dela aqui. Longe da Charlie. E da Delta. Lembrando que a... Olha aqui ó. Um cabritinho. Lembrando que a Echo morreu né. Para o Dilophossauro. Já faz uns episódios. Vários episódios atrás. Olha o Brax saindo ali ó. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais uma... Procurada para a gente. A gente acha o grupinho aqui. Afastado. Aqui ó. Aqui está a Charlie. A Charlie. Cadê a Delta? Delta, Delta. Aqui embaixo a Delta. Estão meio afastados agora uns dos outros. Morreu aqui ó. Ah morreu o Estegossauro. Coitado. Quem mais morreu? Galimimus. Outro Pax Cefalo. Aqui morreu um Para. Pro Barbatana. Que simplesmente caçou e saiu. E ele está com fome ainda né. Tem que ver isso. Ele está com fome. Significa então que ele atacou e saiu só. Nem comeu direito. Não, não, não. Que feio Barbatana. Aqui tem mais uns Paras. Agora tem bastante Paras. Agora tem muito herbívoro. Sério. Tem muito herbívoro na nossa ilha. É mesmo, é? Ah, e quase esqueci. Caraca, quase esqueci. Tem que soltar os três Estiu-Tiu-Tiu-Mimos. Quase, quase esqueci. Vamos soltar mais três aí. Lá e... Foi. A gente não soltou né, aqui o... Vamos soltar esses aqui de cima. A gente não soltou nenhum desses aqui galera. Eles estão se sentindo excluídos. Vamos soltar agora sim. Ah, já estamos chegando no final né. Então vamos soltar um monte de dinossauro aí. Vamos liberar. Aqui tem mais um Cabritinho. Beleza. Liberar esses Cinqs aqui mesmo. Agora tem super população aqui no nosso parque. Olha quantos dinossauros. Então eu vou dar uma olhada aqui. A gente tem 61 itens. Ou seja, 61 dinossauros. Até tem como olhar aqui na verdade. Eu acho que até é melhor. Tem 59 agora. Morreu... Morreu em dois. Opa. Dinossauros prontos. Vamos liberar. Vamos lá. Só esses dois aqui a gente espera. Olha que legalzinho aqui. Bonitinho ele né. Igual uma galinha galera. Igual. O olho dele fica meio arregalado. É meio esquisito. Correndo aí. Ia ser bom. Que nem eu sempre falo né. Ia ser bom eles soltarem. Um jeito da gente conseguir jogar com eles. Pelo menos com um dinossauro. Sei lá. Tipo que nem tem no... Mesozoica. No Mesozoica dá pra tu controlar o dinossauro. Seria interessante o modo assim. Opa. O Killer aqui lutando com o Stegossauro. Vamos olhar. Será que ele sobrevive? Dá 55%. É bastante. Tá olhando aqui ó. Deu um grito na cara do Stegossauro. Será que ele vai morder? Ou será que o Stego vai dar uma rabada e vai separar ele? Vai fazer ele fugir no caso. Mordeu. Já era. Eliminou aí o coitado do Stegossauro. Morto pelo Killer aí. Comeu. Opa. Vamos soltar isso aqui ó. Esses aqui né. Que são bem parecidos com o Galimimos. Muito parecidos. Só que a gente pode ver que a cabeça dele é mais fina né. É diferente. E também o corpo dele parece bem mais gordinho. Do que um Galimimos. O Galimimos tem a cabeça mais... Como é que eu posso dizer? Não redonda. É meio redonda. Mas não redonda. Não sei se vocês conseguiram me entender. Olha aqui ó. O bonitinho correndo. Opa. Alerta de tempestade. Temos aí uma tempestade chegando. Alguns dinossauros vão ficar meio nervosos. Vamos ficar de olho aí. Faz tempo aí que não veio um tornado. Para destruir. Mas geralmente o tornado passava aqui né. Irritava muito. Porque ele não passava no meio da ilha. Só passava nas construções. Ó. Vai Blue. Corre. É a Blue? É. Tá correndo aí. Eita. O que que houve ali que tem uns dinossauros correndo? Será que tem um carnívoro? Ah. O barbatano aqui perto. Opa. Hades brigando. Hades brigando com o estegossauro. Vamos olhar mais de perto. Aqui eles estão lutando um com o outro. Quem será que vai dar o ataque? Será uma mordida aí do Hades? Ou será uma rabada do estego? Será que ele vai matar já? O estego? Gritou. Na cabeça do estegossauro. E mordeu e eliminou aí completamente. E agora temos o barbatano lutando com o Triceratops. Vamos lá. Bem aqui ó. O barbatano tomou ataque? Não. Na verdade tomou né. Daqui 67. E outra 45. Vamos olhar. Ó. Ficaram prontos aí os nossos híbridos. Vamos só esperar aqui. Mordeu. E eliminou aí o coitado do Triceratops. Nem teve como revidar direito. Comido aí completamente. Agora é a doi. Os Apex estão lutando né. Os Apex todos lutando. Decidiram lutar. Os três. Ao mesmo tempo. E agora? T-Rex não tomou nenhuma rabada nem nada. E já mordeu aqui o estegossauro. Tá 45. Será que ele vai dar uma mordida? Nem vai tomar rabada? Não. Tomou rabada aí. Ficou bem machucado. A gente pode ver ó. No nariz. Na cabeça. Tem mais uma briga. Será que é o killer agora? Eu não vi. Ué. Onde que tá ocorrendo essa briga? Não sei galera. Vamos ver. Notificou alguma coisa ali. Mas eu não vi o que era. Tava prestando atenção aqui. Tá. 54 e 45. Vai matar. Matou e eliminou completamente o estegossauro aí. Tchau Estego. Comida. Vamos olhar. Deixa eu ver. Ah é. Não sei bem o que que é. Olha aqui ó. Tem alguns Pax Cefalos aqui vivos ainda. Muito bom. E a Delta só tá ao redor. Observando. É a Delta? Não. É a Charlie. A Charlie só tá aqui de boas. Tá tranquila. Tá com fome? Tá com bastante fome. Ela pode caçar agora provavelmente um desses Pax. Principalmente esse que tá chegando perto. Ih galera. Vamos ver aí de primeira mão uma caçada. Porque ela tá com fome. Tá abaixo aqui. Vamos ver. Ó. Ih. E agora? Ali ó. Eu falei? Vai pegar. Pax nem tá vendo. Toma nas costas. Coitado. Morto aí. Completamente eliminado. Ah não. Tu não vai fazer isso né. Tu não vai sair. Ah tá. Ela tava se arrumando. Tava se arrumando ali. Beleza. Já fala ó. Que isso. Mata e não come. Não, não, não. E já estão prontos aqui então os nossos híbridos. Mas a gente não vai soltar agora. Vamos soltar o Indoraptor no episódio. Depois o Indominus. Aí depois a gente vê os dois juntos. Os dois juntos né. Completamente de fato aí no episódio extra. O episódio final. Que vai encerrar aí então. O nosso parque. O nosso safari. Vai terminar. Mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Divertido. Por favor. Deixe o seu like. E comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. E também não se esqueça de ativar o sininho. Para receber as notificações. Dos próximos vídeos. E fui. Valeu. Tchau.